Chegamos finalmente a última parte do seu exercício 115 do Curso em Vídeo de Python. Ele já está rodando aqui embaixo e dá uma olhada só como ele está bonito. Vê as pessoas cadastradas, olha o que a gente fez aqui, está tudo bonitinho. Ana Paula, Claudio, tudo com a idade, alinhadinho, tudo certo para você organizar seus dados. Se você quiser, dá para cadastrar uma nova pessoa. Vou cadastrar Renata Soares, Renata Soares tem 13 anos, registro Renata Soares adicionado. Se eu botar para ver as pessoas, está lá, Renata Soares foi adicionada com sucesso, está vendo aqui? Está tudo bonitinho, tudo tabulado, tudo organizado no seu mini sistema de cadastro de pessoas, feito totalmente em Python. E esses dados aqui não se perdem. E aí, está animado, está animado para finalmente terminar esse exercício que ficou bem grande? Conseguiu fazer ele na tua casa? Se não conseguiu, não tem problema. É só você assistir todas as partes desse vídeo, 115 tem 3 partes, essa é a terceira parte. Se você fez as duas e quer só a resposta final, é só você colocar uma ficha, apertar Start e vem comigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma parte da resolução do exercício 115, a última parte, finalmente, do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos ao finalzinho do exercício. Espero que você tenha feito a parte 1 e a parte 2. Se por acaso você não fez, clica aqui em cima, vai diretamente para a playlist do Mundo 3, assiste lá os últimos vídeos que são a resolução dos exercícios. O exercício 115 ficou grande pra caramba, mas ele mostra uma funcionalidade bem interessante, que é o acesso ao arquivo. Você já viu como o exercício está funcionando durante a aula 23 e agora no início desse vídeo, mas é importante dizer o seguinte, eu não vou te ensinar ele do zero agora. Isso porque a gente teve a parte 1 e a parte 2 de acesso ao arquivo com Python na resolução do exercício 115. Então acompanha a resolução aí, porque a gente está chegando bem perto de ter a resolução do nosso pequenino sistema de manipulação de arquivo. É bem pequenininho mesmo, mas ele usa funcionalidades interessantes, então assiste todos os vídeos. Não pula vídeo não, porque aí você prejudica o seu aprendizado. Vamos diretamente para o Pai Charme e vamos dar continuidade à resolução do nosso projeto. Então, está aqui a resolução, a gente tem o nosso sistema principal que está bem pequenininho ainda, e vai continuar pequenininho, e a gente tem a modularização, a parte de dados, de interface e também a parte de acesso ao arquivo. Está tudo modularizado, tem a minha lib, tem a parte de arquivos, a parte de interface, está tudo organizadinho. O arquivo está aqui, o curso em vídeo TXT, com as pessoas cadastradas. A gente ainda está colocando, está ficando feio aqui na tela por enquanto, mas já vai ficar bonitão como você viu funcionando ali no início do vídeo. Então você precisa desses arquivos, a gente não vai disponibilizar arquivo nenhum aqui para download. Esses arquivos foram criados nos vídeos anteriores, então clica aqui em cima da minha cabeça, vai para a playlist do Mundo 3 e assiste lá no final da playlist a resolução completa do exercício 115. A gente dividiu tudo em três partes para não ficar muito cansativo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o menu aqui de cadastrar uma nova pessoa, que por enquanto está mostrando o cabeçalho, realmente cadastrar uma pessoa. Então eu vou apagar aqui a chamada para o cabeçalho, e se por acaso eu pedir para cadastrar uma nova pessoa, eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui o cabeçalho em vez de opção 2, vou chamar assim, novo cadastro. A gente já fez isso aqui lá na primeira parte, a gente tem um comando chamado cabeçalho. Eu vou ler o nome e a idade, vamos ler aqui, nome vai ser str de input nome, e a idade vai ser, em vez de eu usar int input, eu tenho leiaint, leiaint idade, e aí ele vai realmente ler uma idade como um número inteiro. Então eu tenho um nome e idade aqui, vou passar esse nome idade para cadastrar, que é uma função que eu vou ter lá nos meus arquivos. Vou passar o nome do arquivo, que é a arqu, que está aqui em cima, cursinho vídeo.txt, também vou passar o nome e a idade que eu quero cadastrar. São três parâmetros, três passagens de parâmetros, vamos criar essa função cadastrar aqui. Lá dentro de arquivo, para ficar tudo no mesmo assunto, eu vou ter def cadastrar. No cadastrar eu vou receber o nome do arquivo, o nome da pessoa e a idade dela. Se por acaso eu não passar o nome e a idade da pessoa, o nome vai ser desconhecido e a idade vai ser zero. Há parâmetros padrões caso eu chame a função de forma errada. E a primeira coisa que eu tenho que fazer no cadastrar é tentar abrir o arquivo. Então vamos lá, try, o meu arquivo vai ser open, o nome do meu arquivo, que eu vou chamar de arc nesse caso, porque eu estou usando o nome e o nome da pessoa aqui, e vou tentar abrir ele para colocar mais dados. Lembra, eu fiz isso aqui, eu ensinei para você, r é read, w é write, e eu tenho também o a, que é de append, que é colocar coisas dentro do arquivo. Então eu vou append, arquivo de texto, vou tirar o mais aqui, porque eu não quero criar o arquivo, que eu já criei, eu já tenho uma função que manipula isso. Eu vou tentar abrir o arquivo. Uma coisa que ficou faltando é o seguinte, eu tentei abrir aqui, mas não fechei. Eu posso usar o finally, que a gente viu durante a aula 23, que é o a.close. Então, dando certo ou dando errado, eu vou fechar o arquivo. Então eu tentei abrir o arquivo. Se der algum erro, eu vou mostrar na tela, houve um erro na abertura do arquivo. Se não, se deu tudo certo, eu vou escrever dentro do arquivo, a.write, que é para escrever. Eu vou escrever formatadinho o nome, ponto e vírgula, como você viu anteriormente, a idade e uma quebra de linha. Inclusive, para a nossa segurança, eu vou botar esse a.write, que pode ser que dê algum erro no arquivo, eu vou botar outro try. Eu posso colocar um try dentro do outro, isso é, esse accept aqui é o accept desse try. Esse accept é o accept desse try. Então eu vou botar aqui, print, houve um erro na hora de escrever os dados. Para a gente saber o que aconteceu. Se não, eu vou mandar mostrar na tela, novo registro de, botar a formatadinha aqui na frente, nome adicionado e vou a.close para ele fechar. Tranquilidade? Então estamos aqui com o cadastrar funcionando. Basicamente o que eu vou fazer, eu vou apagar esse arquivo, vou deixar ele vazio para eu poder cadastrar as pessoas. Na verdade eu não vou nem deixar vazio, eu vou apagar mesmo. Então botão direito, delete, ok, pode do refactor. Apaguei o arquivo. Vamos executar o sistema agora e ver se ele está funcionando. Run sistema, ele executou. Vamos lá, minha primeira opção, ele já criou o arquivo com sucesso. Se eu mandar ver as pessoas, pessoas cadastradas, não tem ninguém cadastrado. Vou botar aqui, cadastrar nova pessoa, 2. Novo cadastro, vou botar José com 35 anos de idade. Novo registro de José foi adicionado. Vamos ver as pessoas? 1. José com 35. Eu posso inclusive sair do sistema, sair do sistema. Vou rodar de novo e vamos ver se listar, ver as pessoas. Está vendo? O José está cadastrado, ele não perde como a gente perdia anteriormente. Então vou sair do sistema e vou dar uma olhada lá no meu arquivo se realmente o José foi criado. Então está aqui, cursoinvide.txt, José com 35. O sistema está funcionando. Vamos cadastrar outra pessoa. Isso é muito legal, né? Então vamos rodar aqui o sistema e vamos ver. Vamos cadastrar uma nova pessoa. Vou me cadastrar aqui, Gustavo41. Registro Gustavo adicionado. Beleza. Eu quero ver as pessoas cadastradas. Está lá, José e Gustavo. Certo? Então está funcionando perfeitamente o meu sistema agora. O que a gente vai fazer agora para finalizar é ajeitar essa listagem, que ela está feia, né? Eu não quero uma listagem assim. Eu quero uma listagem bonitinha, tabulada e tudo certinho. Então o que eu vou fazer é mexer na função de ler arquivo. Aqui, na função ler arquivo. Por que? Ficou feio isso aqui, printA.read. Eu tenho que dar uma formatadinha bonito. Então vou fazer o seguinte, para cada linha em arquivo, isso é, para cada linha dentro do arquivo, dentro de A que está aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dado e dado vai ser o meu linha.split que eu vou separar por ponto e vírgula. A gente usou no meio do curso, lá quando a gente estava vendo lista, a gente utilizou o split, que é na hora de dividir os dados. Porque se você lembrar muito bem, eu coloco o nome, ponto e vírgula idade. Então vou separar e dado vai ser uma lista. Então eu posso escrever na tela agora da seguinte maneira, eu posso escrever um print formatado, que vai ser dados zero e logo em seguida dados um. Só que o problema do dados um, quer ver? Vamos rodar aqui, não é dados, é dado. Dado zero e dado um. Dado zero vai ser o nome, dado um vai ser a idade. Vamos rodar e ver como é que funciona. Lembrando, todo bom programador roda assim. Vamos ver as pessoas cadastradas. Olha lá, José 35, Gustavo 41. Está vendo que tem um espação aqui? Porque existe o contra barra N. Quando eu digito, eu tenho um contra barra N no final de cada um, que eu coloquei para ficar mais organizado. Eu coloquei aqui, quando eu cadastrei uma nova pessoa, eu coloco um contra barra N no final da linha. Então vou vir aqui no ler arquivo e na hora de pegar o dado, eu vou fazer com que o dado um, que é a idade, receba o dado um, tirando o contra barra N. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um replace. Eu vou substituir o contra barra N por nada. Só de fazer isso, só de fazer essa linha, já vai resolver o nosso problema. Então vou sair do sistema para recomeçar a execução. Vamos rodar de novo. Agora eu quero ver as pessoas cadastradas. Vai lá, José com 35, Gustavo com 41. Não está bonito ainda, porque eu ainda não formatei. Eu posso vir aqui, dentro do lista do ler arquivo, eu posso botar dado zero com 30 caracteres alinhado à esquerda, como a gente já viu lá no início do curso, e o dado um vai ser com três dígitos, alinhado à direita e logo depois vai ter a palavra anos. Vamos rodar. Primeiro sair e vamos rodar de novo. Vamos ver. Ver pessoas cadastradas. José com 35 anos, Gustavo com 41 anos. Vou cadastrar uma nova pessoa. Um, cadastrar nova pessoa. Não, um não é cadastrar. Dois é cadastrar. Dois, cadastrar nova pessoa. Vou botar aqui, Maria tem 85 anos. Registro Maria foi adicionado. Se eu mandar listar, ver pessoas, está lá, José, Gustavo e Maria. Então, beleza? Está vendo? Funcionou a minha listagem. Os dados estão aparecendo bonitinho. Está vendo? A linhada à esquerda, a linhada à direita. Está tudo mais bonito. Se você quiser, você pode usar cores e tal. Eu optei aqui por não usar cores para que fique mais organizadinho. Então, essa daqui é minha solução completa. Não tem como eu passar. O meu sistema principal continua pequenininho. Está vendo? Um menuzinho simples. Eu tenho a minha biblioteca de interfaces. Eu tenho a minha biblioteca de manipulação de arquivos. E eu tenho aqui o meu documento com os dados alimentados. E aí, gostou desse exercício 115? Eu tenho certeza que você gostou. Achou ele fácil? Intermediário? Difícil? Responde aqui em cima. Você estava na dúvida, né? Tem uma galera que botou assim. Ah, mas você não botou. Para responder, você é fácil, intermediário, difícil. Claro, não tinha terminado o exercício ainda. Agora eu terminei e a resposta está aqui em cima. Espero sinceramente que você tenha conseguido fazer o exercício. E se por acaso não conseguiu com as suas pesquisas aí no Google, espero que agora você tenha entendido que manipulação de arquivo em Python é muito simples. É claro que se você quiser um sistema maior, os arquivos de texto não vão te atender muito bem. Aí, você vai ter que estudar um pouquinho mais sobre bancos de dados em Python. Fica a dica aí. E com isso, a gente encerra o mundo 3 do curso de Python. A gente aprendeu coisa para caramba. Cara, olha só a quantidade de vídeos que a gente já lançou. A gente já ultrapassou os 100 exercícios que eu tinha prometido, mas o curso ainda não acabou. Vão ter mais exercícios, vai ter mais aula. Mas como eu falei lá durante a aula, lá no início da aula 23. No momento, não existe previsão ainda para o lançamento do Mundo 4. Assim que a gente souber, a gente vem aqui no canal para avisar. Mas o Mundo 4 é um mundo bem grande, ele precisa de preparação e ele vai sim ser lançado. A gente não desistiu do curso de Python. Pode acreditar na gente. O curso de Python vai continuar, o Mundo 3 se encerra aqui e eu me despeço com toda a alegria do mundo. Porque eu tenho certeza que o curso de Python está ficando muito legal. É só você procurar por aí na internet. Procura aí por cursos pagos. Tem muito curso pago de Python que não chega perto do que a gente já ensinou aqui dentro do Curso em Vídeo do YouTube gratuitamente. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que colaboraram. E a colaboração financeira foi muito importante. E a partir de agora, a colaboração de compartilhamento, de divulgação é muito mais importante também. Então continue mostrando para as pessoas o curso de Python. Mostra que o Mundo 3 terminou e que o curso continua sim. A gente só não tem uma previsão ainda. Eu me despeço por aqui, deixando meus contatos. Mais uma vez, segue a gente lá no Instagram. O arroba Curso em Vídeo é o do canal. E o arroba Gustavo Guanabara é o meu perfil pessoal. Um grande abraço. Não se esquece de clicar em cima no izinho para ver todas as playlists. Não se esquece de visitar o nosso canal porque a gente vai ter lançamentos pra caramba. E também de consumir todo esse conteúdo que vai aparecendo aqui no final de cada aula. Um grande abraço a todos. Boas práticas. Dá uma revisada nos 3 mundos aí de vez em quando pra você continuar aí revisando o seu conteúdo e nunca desista de treinar. Treinar é o que vai te levar ao sucesso. Até o próximo Mundo de Python aqui no canal do Curso em Vídeo. Um abração e até a próxima.